Nesse curso sobre patrística, sobre o encontro da filosofia antiga com a tradição cristã, é um curso que cobre, fazendo numa conta redonda, grosso modo, uns 400, 500 anos. E apesar de que eu não fico preso exatamente e somente a conteúdos da época, eu trago elementos como Shakespeare, como Dostoevsky, para ajudar a gente a refletir sobre alguns conteúdos. É um curso que visa refletir sobre temas como mística, na origem do cristianismo, temas como como é quando a filosofia grega finalmente encontra com a tradição do evangelho. A gente reflete sobre temas como o mal, natureza humana. É claro que filósofos como Santo Agostinho vai ser central para a gente poder pensar questões como pecado, livre-arbítrio, temas como espiritualidade, o que significa, afinal de contas, você pensar a relação do homem com Deus, a relação do homem com o significado. A gente também vai passear por uma heresia importante na época chamada gnosticismo, que Agostinho vai fazer uma referência a uma parecida, próxima, Maniqueia, um pouco depois, a contemporânea do período do Agostinho, que está aí entre o século IV e V d.C. Então, assim, esse curso é um curso que reflete esse período em que você vai estabelecer os fundamentos da filosofia cristã. E ao estabelecer os fundamentos da filosofia cristã, a gente está refletindo sobre o encontro da filosofia grega antiga com a tradição cristã e, nesse sentido, as bases do pensamento ocidental. Tchau! Tchau! Tchau!